Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo trazendo mais um tutorial do Autodesk Maia. Nesse vídeo a gente vai continuar a modelar nosso motor. Eu vou fazer agora a parte do escapamento, pessoal. Como vocês podem ver, eu já tinha feito pelo menos a parte da boca inicial do escapamento para a gente já ter tido uma noção de como que seria o tamanho da boca aqui no cabeçote, né? Esse cabeçote aqui está invertido, então vamos vir aqui na China Box, selecionar ele, né? Deixa eu ver qual que é a medida, essa daqui. Se ela está menos um, vamos deixar um. Beleza, vamos deixar assim as duas bocas que se encontram no cabeçote. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma rotacionada aqui. Beleza, pessoal. Primeiro vamos fazer um. O método que eu vou usar eu já havia explicado em vídeos anteriores. A gente vai vir aqui em Curves. Vamos selecionar esta opção. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma curva do jeito que vocês querem que o escapamento saia. Deem uma pesquisada também nos formatos que vocês querem. Tem alguns que saem bem retos, retos aqui assim. Depois aqui faz uma curva e aqui sai reto. Tem outros que já faz uma leve curvatura, que foi o que eu fiz. Certo? Então a gente vai vir aqui na visão de frente. Vamos começar mais ou menos aqui. Isso, eu fiz um ponto. Deixa eu fechar aqui a de Probox. Distancia um pouco. E vamos fazendo aqui. Mais ou menos do jeito que a gente quer que saia. Vamos ver aqui do lado. Fazer assim. Fazer ele meio levantado. Vamos tentar fazer algo diferente. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vamos dar um Enter para concluir. Vejam só, ele forma essa curva, né? Essa linha, no caso. E aqui agora, eu fiz ela, deixa eu ver, fiz ela meio invertida, né? Então vamos vir aqui. Qual que é o lado? Isso, esse aqui. Menos um. Beleza. Fecha aqui. Manter o botão direito pressionado. Vamos vir aqui em Ctrl Versus. Vertex, né? E aqui, esses pontinhos seriam a mesma coisa do... Do Vertice, né? E aí a gente vai... Com a Move e tal, vamos dar... Uma melhorada aqui. Que ele fica bem reto, né? Quando a gente faz. Processo... Quanto demorado até. Mas vamos com calma. Que a gente faz... Tá bem bonito. Vamos ver como é que tá aqui. Bom, essa parte aqui, vocês já sabem. Ela vai ter que grudar... Aqui dentro. Isso, exatamente no centro. Beleza. Vamos ver um pouquinho de lado como é que ele tá. Agora vamos dar uma aproximada aqui. O escapamento não fica. Tão distante assim. Deixa eu dar uma... Um pouquinho de lado aqui assim. Isso. Selecionar esse aqui. Esses dois melhor. Aí. Selecionar esse. Dar um... Um arredondamento melhor aqui. Agora vamos ver como é que tá ficando essa parte aqui de baixo. de baixo. Ela tá ficando muito pra baixo. Vamos dar uma... Um arredondamento melhor aqui. Selecionar todos os versos. Vamos deixar ele mais ou menos... Nessa linha aqui, né? Nessa linha aqui, né? Que seria a parte de baixo do câmbio. Ótimo. Aí aqui que tal a gente dar uma alongada nesse, nesse aqui. Vamos levantar essa parte. Vamos levantar essa parte. Um pouquinho dessa. Deixa eu dar uma descida. Vou fazer um efeito diferente. Vou deixar como se fosse aquele escapamento que fica empinado assim. Vai ficar um pouco diferente do meu, viu pessoal? Mas... Isso daí cada um... É... Vai fazer, né? Vai deixar do jeito que cada um quer, né? Vai a gosto. E aí que tal aqui. Vamos dar uma melhorada aqui. Seleciona esse. Dá uma velocinada. Bom, eu acho que é assim. Dessa forma tá bom até o escapamento. Agora vamos... Dar uma melhorada aqui nessa parte. Nesse daqui. Deixa eu ter uma visão de lado. Pra eu ter uma noção do que que... Como que ele tá aqui dentro. Só vamos posicionar aqui. De novo. Control Vertex. Deixar isso pra dentro. Agora aqui no caso. Vamos manter o botão direito pressionado. Selecionar o modo de faces. E agora vamos selecionar todas essas faces aqui. Isso. Agora... Vamos vir aqui em Edit Mesh. Vamos dar... Deixa eu ver aqui no quadradinho. Isso tá certinho. Vamos dar um Extrude. Vamos apenas só clicar uma vez no quadrado. Pra habilitar esse aqui do meio. Diminuir um pouco. Vamos dar um Extrude novamente. Vou apertar a tecla G. Como vocês devem saber. Ela repete a última ferramenta que foi usada. Só extrudar um pouquinho. Tá bom. Agora aqui. Mantendo essa face. Todas essas faces selecionadas. Vamos selecionar também. Acho que tem que selecionar primeiro essa daqui. Aqui. Isso. Aqui o modo de face. Vamos selecionar todas elas de novo. Isso. Mantendo as faces selecionadas. E a curva. Agora vamos vir aqui em Edit Mesh. Em Extrude. Mas aqui no quadrado. E vamos aumentar um pouco o número de subdivisões. Eu vou colocar 15. Deixar aqui assim. Vamos ver como é que fica. Aí. Ah Eduardo. Mas ficou muito quadrado. Não é melhor colocar mais fácil? No momento não é preciso pessoal. Porque vejam bem. Vou selecionar o modo de objeto aqui. Vamos vir aqui na Tribute Editor. Vamos achar aqui o Extrude. O Cilindro. Aqui dá pra gente editar pessoal. Depois vocês vão também acrescentar um Smooth. Ele vai arredondar essa parte que vocês querem. Ali na Tribute Editor pessoal. Vocês vão ter algumas opções para poder dar uma mexida. Lembrando o seguinte. Cadê aqui? Deixa eu selecionar. É. Desse jeito tá certo. Agora deixa eu vir aqui. De lado. Lembrando que esse objeto. Tá com. Um ligamento com. Essa linha aqui. Se vocês quiserem mover ela. Vejam bem. Olha como que vai ficando. Então. O Extrude foi feito. Juntamente com essa linha. A linha não some. E a malha. Ela tem ligamento. Com. Essa curva. Então. Tomem cuidado. Na hora de vocês. Forem reeditar ela. Beleza. Agora aqui no caso. Se a gente for. Dar uma melhorada. A gente pode estar usando. O modo de face novamente. Vamos vir aqui. De lado. Selecionar aqui. Tirar a seleção desse. Tirando aqui. Vamos dar. Deixa eu vir aqui. Em Polygons. Vamos aqui no atalho. Do Extrude. Acrescentar um. Opa. Perdão. Em Edit. Mexe. Extrude. Vamos aqui no quadrado. Vamos colocar para um. Novamente. Dar um Extrude. Isso. Deixa eu dar uma rotacionada aqui. Beleza. Deixa eu ver. Como é que fica. De lado. Fazer aquele. Bico. Que eu tinha feito. No meu. Pronto. Eu acho. Esse bico. Deixar. Bem elegante. Até a boca. Do escapamento. É. Vou dar um Extrude. Novamente. Mas aqui no caso. Deixa eu ver. Como é que a gente pode fazer. Vou só apertar aqui. O quadradinho. Para habilitar. Esse daqui. Acer. Afinar. Bem pouco. Vou dar outro. Extrude. Só que dessa vez. Eu não vou usar. A ferramenta. Do Extrude. Peraí. Eu perco. Um botão errado aqui. Isso. Vou usar. Essa ferramenta. Que é a Montol. Vocês podem ver. Que ela está saindo. Para fora. Da malha. Está atravessando. Ela. É só a gente dar uma. Fechada. Posicionar direito. Aí. Se vocês querem fazer. O cano. Cumprida. E vai de vocês. Pessoal. Eu não fiz. Porque. Nas partes. Que eu vou mostrar. Eu nunca mostrei. A boca. Sempre mostrei. Assim. Então. Não tem a necessidade. Mas. Se vocês quiserem. É só. Vim daqui. Deixa eu. Rotacionar aqui. Agora. Isso. Pronto. Vai sair um pouquinho. Para fora daqui. Isso. Para fora daqui. Aqui. Deixa eu ver. Como é que ficou. Isso. Tá bom. Para não mostrar. Lá. A parte de dentro. Modo de objeto. E. Tá aí. Agora. Essa parte aqui. Vai ser. Basicamente. A mesma coisa. O único. Porém. Que eu esqueci. De duplicar. Essa parte aqui. Da. Da boca. Que a gente usou. Como referência. Mas. Não tem problema. Eu vou. Faço. Outra aqui. Vou usar. O cilindro. Fazer ele. Pequeno. Só. Não precisa ser. Muito grosso. Não. Aqui. Na China. No box. Vou. Rotacionar aqui. Vou deixar ele. Noventa. Beleza. Deixa. Melhor deixar. Acho que. Noventa. Assim. Tá bom. Mesmo. Posicionar ele. Em cima. Deixa eu ver. Onde é que ele fez. Trazer ele. Aqui. Para o lado. Um pouco. Deixa eu ver. Como é que ele tá. Posicionado. Aqui. Nossa. Coincidentemente. Ele tá ficando. Junto. Até. Com o outro. Beleza. Só que. Aqui. Agora. Eu vou ter que dar. Outra. Rotacionada. Nele. Bem. De leve. Posicionar. Aqui. Dentro. Um pouco. Outra. Uma. Nele. Isso. Melhor. Deixa eu dar. Também uma. Diminuída. No diâmetro. Deve aqui. Colocar um pouquinho. pra fora melhor aí a gente dá isso aumenta a grossura dele usando a escaletol tal que agora vamos fazer a curva vamos vir aqui em curves, posicionar esse tipo, vamos fazer baseado aqui essa visão, essa é a frontal né agora essa daqui peraí deixa eu ver como é que ela tá posicionada agora a gente vai ter que fazer escapamento de um outro jeito nessa parte aqui de lado essa senhora foi pra onde que foi não tem problema a gente vai consertando depois tá bom apertar a tecla enter deixa eu ver se essa parte aqui dá pra consertar, se não qualquer coisa a gente faz um outro vértice aqui, outra curva acho que esse daqui, isso é como vocês podem ver, podem ver pessoal, ele dá esse probleminha porque eu usei essa tela de perspectiva aqui é um pouquinho complicado porque a curva você pode ver que ela nada mais é do que uma linha e uma linha ela é bidimensional né então é muito mais fácil, melhor vocês irem usando aqui em uma das faces né das telas perdona, das câmeras seja frontal depois de lado ou de cima né, de cima acho que não usa muito nesse caso acho que vai usar mais a frontal e a lateral que nem eu fiz o outro né esse aqui eu acabei testando a parte da perspectiva e viu que não fica muito legal mas não tem problema é só vocês irem né botão direito né o usar selecionar o modo de control vertex não tem problema a gente vai consertar isso aqui deixar o jeito que a gente quer pegar todos esses vertex trazer tudo pra cá deixa eu ver onde é que vai object mod vou agora colocar ela pra cá porque ela tá virada para o outro lado nesse caso aqui control vertex agora que a gente vai com a visão perspectiva agora ela vai ajudar bastante a gente vai arrumando aqui a gente vai arrumando aqui dentro não tão pra dentro também né certo essa daqui a gente coloca para o lado que a gente aproxima um pouco lembrando viu pessoal que vocês forem imaginar não deixa muito longe aqui para não ficar tão estranho porque aqui a gente só tá fazendo o motor né mas a gente tem que lembrar que o motor ele fica dentro da moto né aqui na parte viria não sei se viria o carburador ou já vem o filtro né ele tem que ter um espaço muito grudado no outro né de uma certa forma não é igual o carro que tem um lugar próprio para o motor ele tem que ficar na parte de baixo é que alguns carros que eles nem passam quase grudado assim no cabeçote do motor né isso aqui deixa eu ver tá ficando um pouco do lado demais acho que isso aqui ficou grande demais até não tem problema só tem que ter um pouco de paciência pessoal mas vocês viram que não é difícil fazer essa parte do escapamento né a única partezinha que a gente pode dizer que é um pouco mais chata é essa daqui né que seria posicionar certinho a curva né no lugar que vocês querem né na posição certinha que vocês vão querer fazer deixa eu dar uma aqui vou posicionar ela aqui e esse daqui também para que ele fique alinhado né a outro escapamento certo certo esse daqui também vamos colocar mais pra cá esse aqui de baixo também para ver se para cá isso agora a gente vai melhorar daqui e por aí vocês vão indo pessoal vão deixando do jeito que vocês querem escapamento é que agora ficou com pontos né com vertex até demais né porque sem querer eu usei aquele método né foi meio errado mas não tem problema não vocês podem ver que o outro eu fiz certinho não ficou nem de mais nem de menos a quantidade de vertex olha aqui a gente dá uma contornada na situação que eu acho que não tem nem de menos a gente não chega né só ver se não está muito perto também do motor para eles não não grudarem né também se não está muito perto do outro escapamento por causa da gross... da espessura né tá beleza bom vamos ver como é que ele vai ficar né que ele é escapamento ele é um pouco espesso então vamos vir aqui então primeiro vamos selecionar a curva né depois o objeto no modo de face primeiro esse objeto que só deixou opa vou centralizar um pouquinho mais o ponto aqui isso tá ótimo agora aqui aqui vamos selecionar todas essas deixa eu tirar essa seleção que eu vou dar aquele extrude né a gente mexe extrude puxa opa um só e a essa boca aqui da outra extrude e aí tá certo e aqui se dá ele não deixa selecionar tem que selecionar primeiro a curva o objeto agora vamos selecionar o objeto e aí nós vamos selecionar todas esses pedaços aqui das faces ok agora vamos dar uma afastada para ver como que vai ficar vem aqui em elite mesh extrude no quadradinho vamos colocar 15 de novo para ver como é que fica opa não ficou ruim não essa parte aqui deu uma emendada vamos ver como é que fica aqui então se a gente colocasse 20 vamos ver 15 tá bom mesmo aqui qualquer coisa é só a gente vir aqui object mod em edit mesh insert edge loop tool vamos dar isso tá selecionado do modo correto essa curva a gente dá uma arrumadinha nela afasta ela um pouquinho essa daqui opa isso leve afastada vamos dar uma rotacionada nela aqui isso aí pessoal escapamento já criando fazendo aquela forma dele só selecionar essa parte aqui da boca vamos dar uma rotacionada deixa eu ver aqui na visão lateral como é que ele fica certo certo deixa eu selecionar aqui essas arestas deixa eu colocar ela aqui perto igual o outro tava deixa eu até dar uma acordada nela isso isso deixa eu ver como é que tá a rotação deixa eu ver como é que tá a rotação acho que assim tá bom deixa eu deixar aqui em polygons vou dar um extrude nele opa não 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 extrude nas arestas não extrude nas arestas não nas faces isso aqui agora a gente dá o extrude seleciona move tol vamos dar uma vamos dar uma afundada aqui vamos dar uma afundada aqui e caso alguém queira deixar mais fundo né faz o mesmo procedimento vou colocar aqui vou botacionar beleza vou dar outro extrude aqui opa é o extrude ele tá selecionado com várias arestas vou deixar apenas uma a gente abaixa aqui um pouquinho tá beleza certo object mod deixa eu ver como é que essa malha aqui deu uma pequena estragada isso aqui aconteceu pessoal porque tinha muito muitas vertex aqui daquilo que eu já havia dito pra vocês isso aqui é só uma questão de ter paciência e dar uma consertada na malha daquilo que ela tá ficando deixa eu ver como é que ela tá ficando deixa eu ver como é que ela tá ficando deixa eu ver como ela tá ficando aqui assim nela isso object mod vamos selecionar aqui o escapamento vamos aqui no atribute editor aqui agora a gente vai deixa eu ver aqui na parte x Isso né, Smooth Mesh Preview, esse daqui também, vou selecionar para ver como é que ele fica. Vejam só, essa parte aqui, nossa, daquela que até o ferro tá um pouquinho estranho aqui, não tem problema. Aqui é uma questão de dar uma arrumada, vamos ver como é que ele fica. Escapamento de custo que faz cada curva pessoal que eu já vi, vocês nem imaginam. Mas tá aí pessoal, isso daí foi por causa daquele erro que eu tive né, acabou criando muitas Vertex, mas não tem problema. Tá aí os dois escapamentos, daí vai de cada um, do jeito que cada um vai querer deixar, tem uns que vão preferir colocar um escapamento de cada lado né, para dar aquele aspecto bonito também, eu também gosto de uma boca de escapamento de cada lado. Mas é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, não deixem de dar uma passada no Facebook do canal, de dar uma curtida. Espero que tenham gostado, um forte abraço a todos pessoal e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!